Marcos, tio, doação de ectoplasma é factível? Eu nunca vi isso no hospital. Eu já vi doação de sangue, mas eu nunca vi doar ectoplasma. Que hospital é esse que você já chegou a ver doação de ectoplasma? Como é que funciona? Você chega lá, o cara tem uma máquina que você deita e suga teu ectoplasma, assim, e ele bota num receptáculo e fala aqui, ó, Egon, achei, peguei aqui o ectoplasma da pessoa. Eu nunca ouvi falar de doação de ectoplasma. De novo, ectoplasma é um conceito único e exclusivo do espiritismo, não comprovado cientificamente, na qual especula-se que é uma energia que faz parte do corpo da pessoa e que estaria agindo junto ao mundo espiritual. Ele não é comprovado. Não transita esse conceito em nenhuma outra crença, a não ser no espiritismo especulativo. Mais nada, tá? Não existe esse conceito em nenhuma outra religião.